Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou ensinar mais ou menos como eu fiz para poder alcançar o meu primeiro milhão de views num único vídeo aqui no canal. E antes de começar a dar essas dicas de fato, eu quero deixar aqui bem claro que esse vídeo não é uma fórmula perfeita para se conseguir views no YouTube. Não, não é isso. É apenas a minha experiência, o que eu obtive de conhecimento e que coloquei em prática e que deu certo aqui no canal. E sim, também quero dizer que para você que está assistindo esse vídeo agora, assista ele até o fim, porque eu tenho uma surpresa muito bacana, uma dica muito top para você que quer melhorar seus conhecimentos na área da comunicação. Simbora! E o primeiro quesito que a gente vai tratar aqui é a questão dos temas, dos assuntos que você traz no seu canal. Você deve fazer uma breve análise, assim como eu fiz, de que se realmente aquilo que você está trazendo realmente atinge um público suficiente para que você atinja o seu primeiro milhão de views num único vídeo, como foi no meu caso. Quando eu comecei o canal, eu produzia conteúdos aleatórios, temas irrelevantes, tanto para as pessoas que já estavam inscritas no meu canal, como também para as pessoas que estavam de fora, ou seja, a perspectiva de crescimento era zero. Quando eu comecei a trazer conteúdos relacionados à minha cidade, eu descobri um nicho, e esse nicho começou a me trazer um leve crescimento a longo prazo. Quando eu cheguei aos meus 10 mil inscritos, eu comecei a pensar, caraca, eu já levo tanto tempo produzindo aqui no YouTube, e não estou tendo o retorno que não só eu, mas qualquer criador de conteúdo espera, que é ver os números crescerem assim, rapidamente. E eu comecei a pensar o que eu poderia fazer. E há muito tempo, eu vinha estudando como melhorar o ranqueamento dos vídeos nas pesquisas e tudo mais. Comecei a também pensar no que as pessoas estavam produzindo e que estavam dando certo. Então, eu, como gosto de gravar muito na rua, eu queria uma temática que eu pudesse continuar fazendo os vídeos do modo que eu já fazia. Eu comecei a pesquisar no YouTube o que estava dando certo, e encontrei justamente essa tag, que era as pessoas sobrevivendo o dia inteiro com pouco dinheiro. E daí, eu resolvi fazer aqui no canal, e foi esse sucesso todo, que me levou, inclusive, a produzir esse vídeo aqui para vocês. Então, quando eu passei a tratar de assuntos interessantes, não que eram assuntos somente relevantes para a minha pessoa, mas também para outras pessoas, e isso ajudou muito o desenvolvimento do canal, e eu acredito que esse diferencial, esse assunto interessante, que eu trouxe, que era a questão da extrema pobreza, sobreviver com pouco dinheiro, foi o que realmente fez o vídeo dar certo, sabe? Pense num tema que seja interessante a nível mundial, sabe? Que não fique limitado somente àquele público que é restrito a você. Você tem que pensar num conteúdo que englobe os mais diversos tipos de pessoas. E é isso que realmente vai fazer com que o seu conteúdo tenha um alcance absurdo, como esse meu vídeo teve, que é uma temática que mexe realmente com a vida das pessoas, que é a pobreza. O segundo ponto que eu quero abordar é a forma como você traz esse vídeo. Eu vejo que se faz necessário inovar. Mas como assim inovar? Quando você acha um tema, uma tag, ou algum vídeo que está em alta, seja no YouTube Brasil ou no YouTube da gringa, com certeza centenas de outras pessoas, centenas de outros criadores de conteúdo, já terão feito aquele mesmo conteúdo. Ou seja, se você não pesquisar bem, e ver aquele vídeo de uma forma nova, de uma forma diferente, você só vai trazer mais do mesmo. Ou seja, você tem que parar e pensar, caramba, como que eu posso fazer para trazer esse mesmo conteúdo, mas com a minha cara, com a minha roupagem, com o meu ponto de vista. E foi justamente isso que eu fiz nesse vídeo, que alcancei um milhão de visualizações. Quando eu comecei a pesquisar assuntos que estavam em alta no YouTube Brasil, eu vi esse vídeo que era sobrevivendo com R$5,00 por dia durante uma semana. Vi que também esse vídeo estava sendo feito lá no Chile, um cara tinha feito recentemente na época, tinha alcançado um milhão de visualizações também. Então eu comecei a procurar ali a raiz daquele vídeo, tá? Porque, como eu falei, muitos vídeos que fazem sucesso aqui no Brasil já estão fazendo sucesso lá fora, e realmente acontece essa conversão, digamos assim. As pessoas pegam esse conteúdo de sucesso lá fora e trazem aqui no Brasil do seu jeito, ou seja, eles inovam. Eu pensei, como que eu posso trazer esse vídeo de uma forma diferente e não fazer como as outras pessoas já fizeram? Eu comecei a pesquisar sobre temáticas sociais, né? Eu pensei, caramba, é um valor tão baixo. Então eu vou ver com quanto uma pessoa que vive na pobreza, ou na extrema pobreza, tem diariamente para poder comer. E foi aí que eu cheguei ao valor de R$7,00, que era, na época, a conversão de 1.90 centis de dólar, que era o valor que uma pessoa que vivia em extrema pobreza tinha para comer diariamente. Quem ainda não assistiu o vídeo, depois que assistir vai entender. Então eu vi que eu poderia trazer aquele mesmo vídeo, só que com essa pegada mais jornalística, né? Já que eu era estudante de jornalismo, hoje eu já concluí, para quem não sabe. E daí eu coloquei em prática a minha ideia, que no meu ponto de vista foi uma ideia inovadora, porque eu consegui trazer o conteúdo que todo mundo já tinha feito, mas com a minha visão. E eu recebi muitos, muitos elogios, um feedback maravilhoso de vocês, assim como muitas críticas. Claro, eu não produzi um vídeo perfeito, isso eu tenho consciência. Mas o segredo é você trazer um vídeo que seja inovador e que tenha a sua interpretação, o seu modo de ver as coisas. E eu acredito que isso também foi um ponto-chave para que esse vídeo pudesse alcançar o número de pessoas que ele alcançou. Quando você pensa num bom tema, num assunto interessante, e alia isso a um conteúdo inovador, você precisa também despertar na pessoa que está assistindo um sentimento. Mas, Felipe, como eu vou despertar um sentimento na pessoa que está me assistindo? É simples, se você traz um conteúdo que tem impacto social, como esse que eu fiz, você, querendo ou não, vai despertar o lado humano da pessoa. Como, por exemplo, eu falei de pobreza, de extrema pobreza. No Brasil, isso atinge inúmeras milhares de pessoas. Então, querendo ou não, eu estava tocando numa ferida social e isso despertou um sentimento de raiva, de injustiça. Enfim, e quando você desperta qualquer sentimento na pessoa, é provável que ela vá assistir o seu vídeo com mais intensidade, digamos assim. Se você desperta alegria na pessoa, ela vai sentir o prazer da alegria de estar ali lhe assistindo, de estar ali consumindo o seu conteúdo. Quando você desperta um sentimento de tristeza ou um sentimento de raiva na pessoa, ela também vai assistir ali porque aquilo, querendo ou não, ela está se identificando, né? E isso gera muitos acessos nos seus vídeos porque se a pessoa realmente compactuar da sua ideia, se ela realmente compactuar com o formato que você trouxe do seu vídeo, ela vai compartilhar, ela vai divulgar para outras pessoas e isso, claro, vai aumentar muito mais o seu alcance porque se uma pessoa compartilha para cinco e dessas cinco, no mínimo, três também compartilhando a mesma ideia, isso vai sendo replicado. Quando você menos espera, o algoritmo também já está lhe ajudando e isso faz com que seu vídeo alcance milhares de pessoas e assim gerando milhares de visualizações. E além das questões de se pensar no vídeo, também vale ressaltar que é importante ter uma boa imagem, uma boa captação de áudio, que inclusive esse vídeo aqui não é exemplo disso porque eu estou sem microfone, então está ventando muito aqui na cidade e está captando muito ruído, eu sei, eu peço até desculpas, mas é bom que você observe quando você for produzir um conteúdo que queira atingir um público grande, que, claro, esse é sempre o nosso intuito, é ter muito cuidado nesses quesitos. E também tem a questão das tags, do título e da descrição do vídeo. Não tem muito segredo, é simplesmente você descrever e colocar as palavras-chave daquilo que é o tema, daquilo que é o assunto que você está tratando no vídeo. Então, meus amigos, só para concluir, uma das coisas que também me ajudou muito foi que eu pesquisei bastante sobre como fazer os vídeos ficarem bem ranqueados, sobre quais as melhores tags, enfim, é sempre bom fazer uma pesquisa de tudo relacionado ao seu vídeo, consumir também conteúdos parecidos, com a mesma temática e tudo mais. E também eu usei muita coisa que eu aprendi na faculdade, e não só nesse vídeo do Sobrevivendo nos R$7, mas como no canal geral. Tem outra coisa também que eu aprendi muito na faculdade foi como me expressar melhor e quais palavras corretas eu deveria usar para poder atingir um público específico. Então, eu falei para vocês no começo do vídeo que eu tinha uma sugestão, uma dica para dar muito especial a vocês. Não sei se vocês lembram, mas recentemente eu coloquei aqui num vídeo do canal uma indicação de um canal, que é o canal do Wendel Rodrigues, de um jornalista, mestre em comunicação, professor, palestrante, um dos mais premiados do Brasil. Tá, mas o que eu tenho a ver com isso, Felipe? Pois bem, como o Wendel ele trabalha nessa questão de melhorar a comunicação das pessoas, ele está abrindo gratuitamente amanhã, dia 20 de novembro, uma semana de comunicação de oportunidades. Mas o que é isso, Felipe? você vai melhorar a sua comunicação através de um mini curso que o Wendel vai estar ministrando de algumas videoaulas para você conseguir gerar oportunidades através da sua comunicação. E, gente, isso é uma oportunidade incrível que eu estou compartilhando com vocês, que, inclusive, eu vou me inscrever agora. O link está, inclusive, aparecendo aqui na tela. Vocês também têm aí a oportunidade de ir lá e se inscrever. É simples, gente. Você só vai acessar esse site que está aí na tela e também na descrição. Vai ler aqui. Nesse evento eu vou ensinar o passo a passo de uma metodologia única. A semana de comunicação e oportunidades é 100% online e 100% gratuita. Aqui você coloca o seu e-mail. Aí tem aqui quero reservar o meu lugar. Pronto. Você clicando em quero reservar o meu lugar, você vai estar se inscrevendo nessa semana de comunicação de oportunidades e vai receber dicas maravilhosas sobre como realmente melhorar a sua comunicação, deixá-la mais efetiva para daí conseguir gerar oportunidades. Então, gente, faz isso. Se inscreve porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar demais. Eu, como vocês viram aí, eu já garanti a minha participação e eu espero que vocês garantam a de vocês também. Como eu disse, o site é esse que está aqui na tela e esse que também está aqui na descrição do vídeo. Clica e se inscreve, tá? Então é isso, meus amigos. Eu espero que essas dicas que eu tenha dado de alguma forma tenha ajudado ou inspirado você a produzir seus conteúdos de uma forma mais assertiva. e é isso. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Não sai sem deixar o teu like. Se for novo, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder mais nenhuma aventura que eu postar. E é isso. Até a próxima aventura. Tchau. 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 Tchau.